A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais seis meses em Rondônia. A medida busca manter a ordem pública na região do Vale do Jamari, que fica no norte do estado. Há três anos, a Força Nacional atua na área. É a Operação Defesa da Vida. O trabalho é para prevenir e diminuir crimes, como homicídios e roubo. Desde a criação da Força Nacional, já foram mais de 150 operações no país, segundo o Ministério da Justiça.